Oi gente, eu sou a Juvenancio. Então, a Manoela Dávila não quer ser chamada de comunista nas redes sociais. Vamos ouvir agora a opinião do comentarista político Roberto Bosco. Olá Roberto! Olá Juvenancio, olá você que nos assiste. De olho gordo na prefeitura de Porto Alegre, a comunista de carteirinha Manoela Dávila entrou com uma ação no STF pedindo que não seja chamada nas redes sociais, pasmem, de comunista. Não é a primeira vez que a discípula de Lenin e Stalin, no estilo tupiniquim, tenta enganar o eleitorado em época de campanha. Em 2018, como vice do poste Haddad, na corrida à presidência da república, ela chegou a frequentar algumas igrejas cristãs, tentando passar a ideia de que era uma seguidora fiel de Jesus Cristo. Mas não colou. O que esperar de uma candidata que tenta no tapetão esconder sua própria identidade para aqueles a quem pretende representar nos próximos quatro anos? Ao povo de Porto Alegre, deixe um alerta. Não sejam enganados. Quem tenta a todo custo enterrar sua identidade ideológica não é o que diz ser e, portanto, não cumprirá o que está prometendo. Afinal, o comunista é a si mesmo. Não passa de um refinado factóide.